Fala galera, sargento rock1967, hoje o chumbo grosso é para bater em várias mídias, é, vamos para a palhaçada de que algumas coisas que falam sobre arma para vocês no cinema e no videogame são uma tremenda cascata. Essa imagem aqui atrás, tá, que vocês estão vendo, é, faz parte do texto que eu escrevi logo no início do Nós Nerds, há uns dois anos e pouco atrás, ela, a postagem encheu uma, se vai começar o tiroteio, tinha sido anunciado o Call of Duty, Infinity Warfare, tinha sido anunciado o Battlefield 1. E aí eu fiz um vídeo com bastante, falando bastante de armas, para dizer uma coisa simples para vocês, algumas coisas simples, tá, vocês podem ver alguns vídeos lá. Um, tiro não faz voar, é, não adianta, você pode ser atingido com qualquer munição, eu vou sair da tela, tá, só vai ficar a mão, ó, com qualquer munição, daqui até aqui, você não vai voar. As maiores, tá, essas duas que são maiores, que eu estou do lado errado, provavelmente elas estejam desse lado, que são de calibre 20 milímetros e 25, e de 12 e 20, 25 milímetros, que são munições antiaéreas. Realmente, se ela pegar em você, provavelmente você se desloque, mas é mais fácil você explodir do que se deslocar. Até porque a munição de ponto 50, que é essa primeira aqui, antes das duas azuis, tá, ela vai fazer um buraco de entrada, às vezes, maior do que você. É, eu ouvi isso no documentário do History Channel 2, o buraco de entrada é maior que o alvo, às vezes, ou seja, o buraco de entrada é maior do que você. Buraco temporário de entrada, na verdade, ó, o impacto e o deslocamento que ela cria na entrada, ela faz o seu corpo romper em duas, tá, mas voar, você não vai voar, ela não, ela não tem área pra te empurrar. Reparem, as munições, a maioria, são cônicas, que são feitas pra perfurar, não são feitas pra empurrar, tá, ah, mas a munição de 12, ela abre uma nuvem. Chegou a mensagem pra você. Faz um monte de buraco, mas não faz você voar. Ok? É por aí. Bom, outra coisa, revólver, tá, tem nessa matéria, se você botar um silencioso, isso era muito comum na década de 70, enfim, na década de 70, década de 80 já não tinha tanto. O cara botava silencioso, pegava um tubão desse tamanho, se silenciou, botava na frente de um 38. Os gases saem pelo tambor. Sair da de gases significa barulho. A expansão rápida de gases. É igual quando você amarra a bombinha atrás, sabe? Você pega a bombinha, dá aquela apertadinha dela assim, ela queima e explode. Pou! Por que que ela explode mais alto tendo que você amarra atrás? Porque a expansão de gases se torna mais forte dentro do invólupro. E quando ela rompe o invólupro, ela faz mais barulho. É por isso que ela faz mais efeito. É física, tá? Outra coisa que vocês precisam saber, tá? Um cara que toma um tiro de ponto 50, isso eu odeio no BF, tá? No Battlefield 2, isso é muito velho. Rolou em PC. O cara tava um tiro de ponto 50 e andava. Gente, o troço arranca braço. Fura bloco de motor. Bloco. Não é? Entenda. Ela não arranca o radiador, sabe? Não fura o radiador. Ela não fura o distribuidor, o filtro. Ela fura o bloco do motor, tá? Um tiro desse, não tem como você continuar andando. O impacto é tão violento que ele pode dilacerar seu braço. Dilacera você em dois. Você não consegue continuar andando depois de tomar um tiro desse. Você cai e morre. Só isso. Ok? É bom saber disso. Se esconder atrás de mesa aquela cena clássica do filme de... De um mocinho com um tiro de fuzil, vai morrer atrás da mesa, tá? Queria dizer isso pra você, não. Você vai morrer atrás da mesa. Ah, atrás de um latão. Vai morrer atrás do latão também, tá? Ah, mas é uma mesa de barra, uma mesa de metal. Vai morrer ali atrás também, tá? Provavelmente atrás de uma parede com um tiro de ponto 50, você também morre. Tinha um filme chamado Navy Seals, que uma das primeiras cenas, os caras estão invadindo o lugar e o cara chama por Deus, que era o apelido do sniper dele, que ele tá com a ponto 50, ele dá um tiro na parede, ele faz um rombo na parede, um impacto, faz um buraco na parede e mata o cara atrás da parede, porque ele tinha uma visão térmica. Visão térmica, você consegue ver algumas coisas atrás da parede, mas não atrás de todas as paredes, tá? Porque se você tiver várias paredes, o calor não consegue atravessar aquela radiação de calor que ela vê, não consegue atravessar todas as paredes, ou seja, fica tudo com um tom de parede. O que mais é o que eu queria falar pra vocês? Ah, arma silenciada faz barulho. Não faz puff, 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 lindo e maravilhoso não, tá? Vai fazer barulho. Então, vamos lá, mocinho sempre acerta o primeiro tiro, nunca é o bandido, porque se o bandido acertar o primeiro tiro, o mocinho morre e acaba o filme, acaba o jogo, é por isso que você toma um monte de tiro no jogo e não morre. Claro, se você morrer, acaba o jogo. Então, preste atenção, pelo amor de Deus. Antes de mais nada, entenda, tem que ter o desconto da ficção, tá? Tem que ter o desconto da ficção. Não, antigamente no faroeste era muito comum, o cara dava 50 tiros com 38. Aí ele lembrava que já tinha gasto os seis que tinha no tambor e muito mais. Aí ele recarregava que era pra tirar uma onda. Então, não existe. Munição acaba. Aquela coisa de dar rajada feito louco em filme. O cara pega o fuzil e rajada pra lá, rajada pra cá, rajada pra lá, rajada pra cá, rajada pra lá, rajada pra cá. Acabou a munição. A munição sai muito rápido no fuzil. São vários disparos por segundo. Acaba rápido. Ah, e detalhe, não adianta dar rajada assim, que você vai matar um monte de gente. Só em videogame, muito mal em filme. Em filme funciona, né? O cara faz assim, ele mata todos os bandidos e os reféns que estão todos agarrados e continuam ilesos dos seus tiros. É fantástico isso. Mas, na vida real não é assim, não. Na vida real é mais fácil você dar três tiros, pá, 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 em três alvos, pá, 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 acertar os três alvos e não fazer com uma rajada. Às vezes com uma rajada você não acerta nenhum dos três. É bom que vocês saibam disso. Chumbo Grosso hoje foi só pra bater, porque tá aí de novo, já estamos anunciando. Aí três tá chegando, já vai ser anunciado, já foi anunciado o Call of Duty Black Ops. Já tá aí pra sair um anúncio agora dia 23 no decorrer dessa semana. Battlefield, que vai ser na Segunda Guerra Mundial, ou seja, vão voltar armas mais fortes, como a Tomy Gun, que é a 45. Tem aqui nessa listinha, dá uma olhada aí o que vocês acham. Munição de 45, vai ter 7.62, vai ter 9, é, 7.92, porque a Alemanha usava a outra 30.06 da Springfield. Né, aquela arma sniper bonita que todo mundo gosta de atirar, americana, tá? Vai ter da Garand, vai ter armas de tudo quanto é jeito, mas dá uma olhada aí, gente, porque... Lembrem-se do seguinte, munição mata com tiro, mas no cinema e no videogame a gente tem uma licença poética pra fazer rolar a história, principalmente no videogame, que às vezes você dá três tiros na cabeça do inimigo antes dele cair. Ô Céssia, Céssia... Canto que tem uma coisa engraçada, né? Todo tiro que você dá na cabeça acerta capacete, eu nunca acerta nariz, boca, queixo, né? Olho, né? Sempre acerta a parte do capacete. Eu nunca gostei de Counter-Strike. Ah, outro detalhe falando de Counter-Strike, já que a gente já tá aqui pra me dar as forradas em Counter-Strike, que eu gosto de dizer que Counter-Strike não é jogo, né? É um mod. Era. Agora é jogo. Na época do 1.6 ele ainda era mod. Tá? Era um mod. É, era. Era um mod. Não era um jogo. Aquela coisa que costuma se fazer nas animações de Counter-Strike, o cara engatilha a arma, aí vai, troca pra faca, aí troca pra pistola, ele engatilha a pistola, troca pra faca. Se ele fizer isso num Colt 1911, que geralmente tem 8, se o carregador for comum, é 8, 7 no pente e 1 na agulha, na nona vez a arma tá vazia, tá? Porque cada vez que você engatilha, a munição que tá na agulha sai pra entrar outra. Se você fizer isso 9 vezes, 1, 2, 3, 4, vai voando bolinha aqui, ó, vai voando, ela vai, clé, 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 e acabou. Não tem mais. Eu vou ver se um dia eu ainda consigo fazer um vídeo mostrando essas coisas todas pra vocês com armas. Mas até lá, fica só esse chumbo grosso. Vocês já sabem aquelas coisas de escrever aqui debaixo e tal. Quem quiser dar a lida lá, procura lá. Está começando o tiroteio, vou botar o link aqui embaixo, tá? Pra vocês darem uma lida, ver. Tem um monte de vídeo que eu peguei na internet, botei, atirando com silenciador, mostrando qual barulho faz cada silenciador, qual arma mais silenciada do que a outra e tudo mais. Mas fica legal. É um vídeo bacana. Foi um texto bacana, não está lá muito bem escrito, não. Mas fica a promessa. Eu vou ver se eu consigo trazer um vídeo pra vocês falando sobre armas e se tudo der certo com armas de verdade, ok? Mas lembre-se, arma mata, arma é ilegal. Aqui no Brasil, você se puder ter uma arma, é pra ter dentro de casa, não é pra andar com ela na rua. E você com um revólver na mão é um bicho feroz. Mas lembre-se, alguém pode ter uma arma maior do que a sua. Então, faça aquelas coisas de internet aí, voa, toca o sino, a corneta do apocalipse, dá um tiro aí, pega um ponto 20, dá um teco aí no teu monitor pra ver se ele resiste ao tiro. Ah, não vai resistir não, né? Não. Então, vai lá. Tá? Aquelas coisas de internet, tchau. Eu fui até quarta-feira, aí eu venho com algum assunto mais polêmico, hoje eu tô cansado, trabalhei pra caramba, tava sem cabeça, resolvi fazer isso, tá? O tema foi mais fácil. Até mais, tchau, tchau.